Acabou, ela cruzou o oceano, é verdade, eu tinha tantos planos Desilusão, foi tão grande o meu engano, é difícil, vai ser por muitos anos Ela foi, pra nunca mais voltar, ela foi, deixou minha alma doida Ela foi, se esqueceu de me amar, ela foi, encontrou passagem só de ida Ela disse, ela foi, que eu já não sou parte da sua vida Minha presença, ela foi, já foi substituída Por um tempo, ela foi, Leandro, Leonardo e Lucas Eu aqui, ela foi, cantando esse blues me churuca Ela foi, pra nunca mais voltar Ela foi, eu já não tenho saída Ela foi, ela foi, se esqueceu de me amar Ela foi, encontrou passagem só de ida Tomás na guitarra Eu encostado no balcão de um bar Tomando briga, tomando briga do mel E ela comendo algum fraco raro No alto da torridão Ela foi, pra nunca mais voltar Ela foi, eu já não tenho saída Tchum, tchua, tchum, tchum Ela foi, se esqueceu de me amar Ela foi, ela foi, ela foi Ela foi, ela foi Ela foi, ela foi Ela foi, ela foi, ela foi Obrigado.